Olá, jornalista Fernando Braga. Sou aluna da professora Jane. Adoro os contos da avó Dirce. Estava passando na rua com minha avó e acabei vendo a lindinha. Ela está bem melhor. Engordou, está sem nenhum machucado e muito bem cuidada. Apenas com os pelos da pata raspados por causa da quimioterapia. Gostei muito de vê-la. Depois do projeto Jornal na Sala de Aula, nós começamos a escrever a cartinha do leitor. O desenvolvimento deles, tanto na leitura quanto na escrita, melhorou muito. Por quê? Eles buscam esse interesse em estar escrevendo para o jornal. Eu gosto de escrever sobre os animais, sobre os contos da avó Dirce. Foi uma iniciativa da professora Jane. O projeto Carta do Leitor, ela começou a enviar a carta. E aí eu abri espaço, tanto na publicação dessas cartas, como passei a publicar histórias infantis, juvenis e infantis. Houve uma interação, os alunos passaram a comentar. Eu escrevi sobre uma moça que cuidou dos cães do homem e o homem viu pela televisão, ele falou a buscar. A professora me deu a ideia de eu escrever aí, a professora me deu uma ajudinha e eu escrevi. Possíveis leitores, jornalistas, escritores, porque através da leitura do jornal e da escrita, eles vão tendo mais interesse. Tanto em ler, como escrever, buscar informações, isso é muito importante. Adoro ler o jornal. Continue colocando histórias de animais, por favor. Tchau. Tchau.